Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Derrata é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo, prometo Me fale aí se vale a pena, que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá uns beijos Depois vai embora, eu sinto em cara de problema E de problema eu tô agora, não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco, igual eu tô agora Você tem cara de problema Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade só tá perdendo, prometo Me fale aí se vale a pena, que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá uns beijos Depois vai embora, eu sinto em cara de problema E de problema eu tô agora, não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco, deixa, 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 deixa Me fale aí se vale a pena, que a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que eu vou ser só um esquema Eu sinto em cara de problema, e de problema eu tô agora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês de pouco O Jerry! Vai com calma aí, moça, bora mais um Mas o sol pra cor, meu coração já tomou E a porra do meu sofrimento, vem a tonar Os ambulantes já estão montando, meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo, pra colocar pra fora A saudade que Deus deu agora Privilegiado é quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte, do chapado de caixada Já tô rendendo sim Privilegiado é quem escuta aqui Sobe por ninguém Quem chegou na quarta parte, do chapado de caixada Já tô rendendo sim Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém É, mulher que já está montando, meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo, pra colocar pra fora E a saudade que Deus deu agora Privilegiado é quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte, do chapado de caixada Já tô rendendo sim Já tô rendendo sim Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Cada um do seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazendo em conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando a lula, achando o que já passou Remédio pra desprezer, canto, dois caras sujos de vidas Pra todo casal que se ama, que amor está resolvido Que estão com orgulho feliz, dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez Você gosta, não é meu amor? Cada um do seu lado, agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor? E fazendo em conta que ninguém errou, que nada acabou Começando outra vez, passando o ano Deixa baixinho, deixa, 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 deixa Remédio pra desprezo, é carinho Pra todo casal que se ama, que amor está resolvido E amor, deixa, 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 deixa É a cura dos abaixões Calma, mulher, calma, dois caras sujos Em quartos separados Joga, 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 joga Joga, 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 joga Que é remédio pra desprezo, é carinho Pra todo casal que se ama, que amor está resolvido E a cura dos abaixões Feliz Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Agora vai, Sussé Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Valeu, velho Não lembro que o 11 de outubro é seu aniversário Toda terça eu levo o nome do veterinário Já vazio a sua parte do armário Mas tá tudo bem Tô sem você, mas tô bem Tô bem Eu não grito dentro da solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Eu não consigo me desapegar Eu não consigo me desapegar Você é um erro que eu quero consertar Eu não consigo me desapegar 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 Tô bem Olha, assiste sua canção? Acho que a coisa mais certa do mundo é aquela Às vezes quando o relacionamento tá desgastado Às vezes tem 10 anos já, não quer mais E aí que a gente acha que a gente tem que procurar fora de casa, né? E aí quando a gente perde é quando a gente dá valor, não é isso? É ou não é? Aí chega um momento que Quando ele percebeu que realmente perdeu Ele entrou dentro do quarto e falou assim, ó Nem bati com o meu passado Nem me entrei em cima de Sara Tentando reconectar a mente em forma do passado Vem dar mão dela, uma aliança, uma forma com carinho Se é uma hotel de pedril que vem do carro de um sujeito Ela recebeu os dois sauzinhos Ela se casou Peguei um lindo bebê Depois que a gente separou Parou, minha vida não mudou Qual dela eu não tive o plano B Como eu estava fingida que se tudo veio Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas Me bati com o meu passado Na fila de cachaça e uma aliança, uma aliança, uma aliança, uma aliança, uma forma com carinho Deveu um lindo bebê Valeu, velho Obrigado, meu carinho Tamo junto Com licença, uma aliança, 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 uma al Qual dela eu não tive, eu mando ver Até perguntou Como eu estava fingindo, eu vi se tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com litro de cachaça e duas caixas de cerveja É, mensagem! Calma, calma! Segura, calma! Calma, Sousa! A nova nem ser Já tem gente sonhando Doivo todo orgulhoso, aprende-se nervoso E eu de fora sonhando Vem dentro do caminho Quem mandou não dar valor a uma mulher bebendo Galente, prata e fruto, direita Galando nela, olha só, eu acho que Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se dançar com Eu posso te perder mais uma vez Cancela um caixamento e volta pro seu mês Oh, nobre um seis A noiva nem chegou Que já tem gente sonhando Que já tem gente sonhando Oh, nobre um seis Essa mulher não pode se dançar com Essa mulher não pode se casar com ele Não posso Que já tem gente sonhando 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 Pra você Querer não é poder Sei que já tem gente sonhando Sei que me espirou Tanto tempo de canção Joga lá em cima, apaixonado, bora! Fabiana Leal, eu te amo! Per outra vez O inferno Mor tirou O inferno Música Nosso caso, que é um assunto muito delicado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso, que é um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Se não quer nada Do que é meu Com você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Eu me rende, eu me recrio e vi o lugar certo Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos que eu trabalho, eu posso morar Posso não ser o melhor em todo Mas pra mim entender o seu amor Será que a vida estaria do mesmo jeito? Eu mudaria totalmente seus cansetes e me amaria Quem sabe o dia Eu mudaria totalmente seus cansetes e me amaria Quem sabe o dia Eu mudaria totalmente seus cansetes e me amaria Onde estou com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já pago grava e até sarei na hora Nela lagra, quando ele desgrava Já o pai se voou Chegou o ar Enquanto andei de avião pela primeira vez Meu Deus, não serve sensação Enquanto vi perder E o ladrão levou por que era ver Fiquei nervoso assim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo o ar Chegou o ar Enquanto andei de avião pela primeira vez Meu Deus, não serve sensação Enquanto vi perder E o ladrão levou por que era ver Fiquei nervoso assim Como algo que diz Meu Deus, meu Deus, pra que eu fui ver Doas taças de mim O amor E o povo ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro vazio do amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade Vem sim, sim, em ser de você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade É que a porra da minha saudade Vem sim, sim, em ser de você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Por a sua vez Me ajuda a te esquecer Como assim? Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro vazio do amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade Vem sim, sim, em ser de você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porra da minha saudade Vem sim, sim, em ser de você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Por a sua vez Me ajuda a te esquecer Mais gostoso do Brasil É a marcha pra maçãs e eventos Prefeitura Municipal de Itacuruba Coisa gostosa Meu prefeito Bernardo Mansova Obrigado pelo carinho, meu irmão Tamo junto Prefeito bonitão É a loja Meu vice Júnior Um beijo Tamo junto Bora Tibério Ferraz Tamo junto Eduardo Clou de Produções É a loja Rei dos Acessórios Tamo junto Propertura Mais Gostoso Brasil Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuo no mundo Tô no lugar do café Abrindo a cerveja Pra ver se eu acredito em quem Casa lá vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrito Como cante outra gente Travendo, dividindo, cantos Antes do casamento Se explica agora Eu fiz o que Fez a teixada em casa nova Minha vontade Ela chega a seu corpo Chega pra fora A raiva que eu senti Esse sorriso É o meu caminho O mundo é tão feliz Por você tá feliz Sou parte da história Do final feliz O amor da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aí Que tá doendo aí Passo a ver da sua vida É esse cara aí Que tá doendo aí Passo a ver da sua vida É esse cara aí Essa parte Na sala vazia Vocês dois sorrindo Com a filha de presente E ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrita no cantinho da gente Pra apenas dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Fez a teixada em casa nova Deixa a teixada em casa nova Deixa a teixada em casa nova Faz a teixada em casa nova Faz esse sorriso Ai eu nunca vi No fundo é tão feliz Por você tá feliz Que tá doendo aí Que tá doendo aí Faz o amor da sua vida Esse cara aí Que tá doendo aí Faz o amor da sua vida Esse cara aí Bora mais uma Bora, 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 bora O que uniu a gente não separa Eu sou Quando você me abraza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando o palo baixo Você grita A gente brinca Mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, tanto Explore, 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 explore Desenção e terminar Nós dois Mais um coração aí, gente O meu coração É Deus Desde o céu Meu coração Meu coração É a loja É Deus É Deus Obrigado, gente Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O que uniu a gente não separa Eu sou Fogo, você me abraza Cuidado pra não cair, ô E chuva e nós Valeu, meu irmão Quando o clima está quente Obrigado, velho Deus abençoe Quando o palo baixo Você grita E a gente brinca Mas nunca termina Logo fazemos amor E aí a paixão Toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, tanto Chorou 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 Desenção e terminar E pra nós dois O meu coração Cadê a foto agora? Cadê a foto aí? Cadê a foto? Meu coração se perdeu Onde o céu Bora, 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 bora Vamos lá, sim, bora! Quero mandar um beijo especial à Loja Promoções e Eventos Prefeitura Municipal de Itacuruba Obrigado, meu prefeito, Bernardo Bande Soba, meu vice, Júnior Cantarelli, obrigado Tibério Ferraz Obrigado, Eduardo Gold Produções, obrigado Rei dos acessórios Sextão é dia de braça Comer água sem parar Segundo a alternativa, cedo Já é o mais completo A rádio não torna a sua cidade Que eu uso Que eu deixarei mais na ver E solta a gente e veio pra causar Tô pior Pra que me dá Chico Deixa o nome da cremosa Loja, 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 loja Vê se eu te louco, olha pra mim É do chico, a gente igual Loja, 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 loja Cinco, 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 cinco Loja, loja Se eu te louco, olha pra mim É do chico, a gente igual Chico, 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 chico É a mais completa do Brasil Obrigado, obrigado Itacurua Obrigado, gente Até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu, valeu Tchau Obrigado, gente Até a próxima, se Deus quiser Valeu, valeu, valeu Tiago Aquino O Jacare Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se confortar com o santeiro Dá moral pra qualquer oito Pedir uma conta pra Deus O que era pra achar em nós E pensa na preguiça de ir só Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o esquerdo Vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar no papo Alguém que nem conhece Por isso que eu... Por isso que eu... Esse dedo na minha cara pode me enxergar em Deus E aí, gente Por isso que eu... Por isso que eu... Fora a saudade E aí, você tem certeza Quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Tiago Aquino Pensa na preguiça de sair E aí, você tem certeza E aí, você tem certeza E aí, você tem certeza Se comportar com o santeiro Da moral pra qualquer oito Pedir uma conta pra Deus O que era pra achar em nós E pensa na preguiça de ir só Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que passar no papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Sem ter feito Sem esse dedo As duas mãos em lá em cima As duas mãos em lá E para a saudade Me larga pro cima E eu perdoe o meu Para a saudade Se ataca que vai bater na sua porta Eu mais já precisa de um chiminu Se ataca no céu E eu perdoe o meu 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 E aí, você tem certeza Quer ficar solteira Ou quer pensar E fora a saudade Que vai bater na sua porta E fora a saudade E fora a saudade Que vai bater na sua porta Pra ter paz É precisar de um chiminu Me larga pro cima E aí, você tem certeza Quer ficar solteira E aí, gente E aí, você tem certeza E aí, você tem certeza E aí, você tem certeza Meia garrafa não basta Para um bom bebedor Só amizade não presta Pra quem já fez amor Vem Pra que não saio mais Eu bebo pra esquecer A cada copo cheio Eu lembro mais Enquanto ela pisa Eu corro atrás Se você me amasse Segura essa sofrência Isso é repertório novo Vem com o JB Fala Mesmo não sendo exatamente O que eu queria ouvir É bem melhor Ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar Não desperdício O seu tempo nem o Isso é Jovem Santos Repertório novo Grande abraço Meu compositor Aveso Lima Como assim cê tá solteira Eu me lembro bem Ele falou Queria te assumir Mas aí chegou a sexta-feira E na verdade o que ele Nem só de amor vive o homem Nem só de saudade ele morre É possível ser feliz sozinho Quando um sai o que fica descobre Inventando desculpa Pra não pensar em você Mas quando eu te vejo A casa cai Pra cada vez que eu disse Que não volto É uma recaída Ainda mais É que a desgraça Isso é Jovem Santos Esse é o repertório mais romântico Grande abraço Meu parceiro Bruno Salles O pipoco do Brasil Parei nesse barzinho sem wi-fi Pra não conectar meu pensamento nela E toda vez que o copo vai esvaziando Por dentro a saudade me completa Aí eu dei azar Se eu como essa bebê Já quero stalkear O que ela fez do Insta foi Caxi Em nome de RB Produções Joab Santos Ei, lembra daquele momento que a gente viveu No começo era só você e eu Não diga que você não me esqueceu Ei, olha o direct que eu te mandei Te convidando para um jantar Essa é pra tocar em todos os paredos do Brasil Alô meu parceiro Lucas da Rande LV Power Volta pra tocar menino Tô sentindo as contadas Uma dor no meu juízo Cada foto que vai chegando Vou calculando o prejuízo Como é que ela fez isso comigo? Se já não me amava mais Me falava eu ia embora A rua toda sabia Que o samba e saber agora Eu te avisei Que isso não ia dar certo Ela fez tudo pra te ter por perto E você não valorizou E lembra aquele beijo que ela te deu Pode ser tão tarde e não ser mais seu Você tá colocando em segundo plano Quem te colocou em tela inicial Ela não passa... Você vai ficar aí falando mal Tá se achando a dona da razão Pensar que manda Agora que saiu da minha vida Tá querendo entrar na minha semana Vou te falar Que minha atual A mulher de esquina Que ela não vale nada Ainda ainda é bonita Essa é pra jogar em todos os botecos do Brasil Vem com o JB Hoje eu acordei com uma mensagem muito estranha Dizendo que me amava e eu era o amor da sua vida Mas continuando o texto Eu vi que lá no fim A gente foi muito feliz Pois a mão no fogo não quer se queimar No piscar de olhos você se queimou Ferida desse grau é ruim de superar Quebrou as regras do seu próprio jogo Achou que eu fosse qualquer um Arrumou, desculpa, bagunçou minha vida E agora como é que fica? Dizem por aí Que romance à distância não dá certo Que amor só é amor quando tá perto Deixa eu te falar Amor Não liga pro que os outros falam O que a gente sente é verdadeiro Eu quero você Mas quando é pra ser a distância Não se é para o coração Mas quando é pra ser a distância Amém. 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 Amém.